E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar pra você fazer bestiário ou até mesmo caçar, que é a Spike nos andares inferiores aí. Você pode entrar lá level 80 a mais, mas eu não recomendo que você vá lá nesse level. Aqui eu tô no tapete de Daraxa e vou ir pra cá, Zordun. Aqui você fala High Ticket Yes pra esse NPC, pra você comprar um ticket pra acessar esses vagões. E aqui nós vamos pro sul e vamos descer duas escadas. E agora vamos tudo pro norte. Eu recomendo aí que você vá depois do level 200 e talvez 250, pra ser mais tranquilo. Você vai entrar aqui e vai descer até o último andar disso aqui. Se você for level 80 a mais, você não vai poder acessar os andares de cima, só os dois de baixo. Que é o caso aqui. Bom, aqui é o último andar, então você pode acessar esse andar e esse de cima também, tá? Coloque um Dwarven Ring. E vamos pra luta aí. São várias criaturas que tem aqui. O mapa dessa hunt aqui é bem grande. Quase ninguém, ou talvez ninguém, vem aqui nos dias de hoje. Então num server lotado aí, talvez seja um... Uma hunt boa aí pra você vir aí, por exemplo, num dia de double XP. Como eu disse aqui, tem várias criaturas. Você pode vir aí puxando elas. Só que essas criaturas aqui, por exemplo, elas batem bem, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí com esses bichos. Ó, tem até Vukongra aqui. Tem muito tipo diferente de bicho pra você tá eliminando. Aqui também é o lugar onde você faz a task aí do... Se eu não me engano, é o Explorer Outfit. É o Outfit lá que usa um bonezinho e uma mochila nas costas. Tem umas áreas aqui que são bem grandes, então dá pra você correr. Só que também tem bastante bicho. Eu já casei muito aqui, muitos anos atrás, em dupla. RP e ED. Era até interessante, mas eu acho que hoje em dia... É uma hunt aí que já tá bem ultrapassada. E naquela época eu não tinha tanta opção de hunt também. Eu já eliminei aqui oito bichos diferentes. Então, dá pra fazer bestiário de muitas criaturas de uma única vez aqui. Tem até DL, eu não tinha eliminado DL ainda. Então, muitos desses bichos aqui é o melhor lugar pra fazer aqui, como Drillworm. O Drillworm, esses Dwarven aí também. O Wyrmy também tem uma boa quantidade, mas não é o melhor lugar pra Wyrmy. O Wyrmy lá em Darashia tem a melhor hunt de todas no Tibia. Como eu disse, é uma hunt bem grande. Você nunca vai quebrar essa hunt aí, que nem se você fosse um... Um level 2.000 aí. Então, você pode fazer esse bestiário em dias normais, não precisa vir aqui em dias de app de respawn. Olha como tem bicho em certas salas aqui. Muitos aí acho que nem conhecem essa hunt, porque não tem muito motivo pra você vir aqui, a não ser fazer o outfit lá do Explorer. Então, basicamente é isso. Essa aí foi a dica de hoje. Se você quer receber aí mais vídeos de Tibia, se inscreve, deixa o like. Até mais.